Ok, especialista em cercos, pilhas de corpos imundam no litoral e vísceras humanas cobrem os elevados antemuros. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Aqui eu posso deixar a guarnição com um lugar para me proteger dos ataques. Recrutamento acho que não, que não vai me ajudar muito. Tempo de Zeus também não, então eu volto para o Japhrodite. Pode deixar um negócio de satisfação, porque é uma cidade que eu quase não vou ficar aqui. Esse é só um ponto de defesa mesmo. Volto a recrutar um desse, ainda não. Vai ficar nem gratível se eu recrutasse esse cara, né? Mas acabei de pegar um negócio de alimento lá embaixo. E quando terminesse aqui também vai cobrir. Tá quase dando um montão de desertos. Esse cara tá sem cidade, aparentemente. Vai se matar já já. Essa missão aqui é qual de qual dos meus objetivos. Cadê? Objetivos. Vou estar na quinta. Ih, caramba. Tem que fazer... ter graça com todo mundo. Dos deuses. Aí complica. Vou ter que fazer um tempo para cada um, não vai adiantar nada, na real. Vai ser difícil fazer essa coisa aqui, hein? 300 de graça com cada um, velho. Vou ter que construir um templo para todo mundo no level máximo ao mesmo tempo, para dar certo isso. É o único jeito que eu consigo pensar. Vamos mexer todo mundo já nesse turno, né? Mas primeiro vamos focar no problema de destruir as facções inimigas. Depois a gente se preocupa com as graças. Pegar a graça de todos os deuses vai ser roubadíssima, velho. E não é nem exploit, é o que eu tenho que fazer para a campanha. Mas eu ia focar só em Afrodite antes de ver isso. A única coisa que eu quero com você agora é a confederação, velho. Então, por favor, mate esse exército aí. Beleza. Como eu falei, o alimento segurou aí, depois terminou de executar o negócio. Essa facção aqui deve ter dois exércitos, eu acho. Deixa eu dar um bizuco. É, já deu para ver ali. Um de vinte e um de cinco. Com certeza eu não conseguiria brigar com ele sozinho. Eu posso trazer o Enes para cá, para a gente já pegar essas duas cidades ali. Embora elas não dêem alimento. Na real, eu vou trazer o Enes para pegar a ilha que falta aqui. Essa ilha aqui, nossa, eu não matei isso no caminho inteiro, velho. Vamos vir para cá primeiro, então. Deixa a guarnição recuperando aí. Eros, você vai colocar... Deixa eu ver... Dando para frente projétil... Não muda nada de um ponto. Aumento o dano... Ah, é melhor para aumentar o dano. Tá. É... As cidades das facções que a gente está em guerra agora são essas aqui de baixo, né? Essas três aqui. Eu sei que eles têm um exército de... Umas quatro unidades que estavam andando por aqui. Os outros eu não sei onde está. E aí, o cara já aceita minha confederação? Pô, agora está menos vinte, velho. Não, vou fazer outro acordo, então. É... Pode fazer por dez turnos para me dar relação. Porque não está melhorando o suficiente. Você não quer bronze, ó. Eu dou... Sem bronze, você me dá... O que que eu gostaria? Pode ser pedra. Cento e quinze... Cento e dez... Cento e doze... E aí. Assim eles gostam um pouquinho mais de mim para fazer a confederação. Aliança militar com Troia. Eu não preciso fazer com Troia. A Troia não se mexe. É uma facção defensiva. O reitor está louco com uma confederação. Eu estou quase pensando em fazer, viu? E eu não estou a ganhar com as Amazonas. Eu vou ter que brigar só com os exércitos do Agamemnon. Só que primeiro eu quero muito confederar mesmo essa facção aqui. Que é mais importante para mim. Para controlar as cidades que eu preciso. Deixa eu ver que eu posso ver se... Essa madeira que sobrou aí... Aqui não dá para melhorar nada de alimento. Aqui dá para melhorar o porto. Aqui já tem negócio de alimento? Não. Então faz aqui. Agora acho que acabou a madeira, né? Aqui devemos conseguir isso aqui para aumentar mais os recursos que a gente ganha. Porque também tem alimento na província, né? Ajuda bastante. E acho que agora é só passar o turno, né? Já meti todo mundo. Enéas, Ceros. Enéas, não sei para onde eu vou mandar os Ceros. A questão é essa. No próximo turno eu sei que vou colocar a guarnição, mas por enquanto eu não sei onde eu vou te mandar. Ah, tem os Ceros do Menelau com 19 aqui. Tem bastante gente aqui, velho. Tem bastante briga para você, Eros, para você defender. Se eu conseguir bater nesses exércitos e avançar para as ilhas que eles têm aqui embaixo, a gente pode acabar atrapalhando bastante a economia deles. O Menelau está vindo aí. E aí, com dois exércitos. Coro de Permuta. Esse cara também deve aceitar uma confederação comigo facinho, né? Vou mandar esse cara atacar alguém, velho. Porque eu preciso muito que ele mate os exércitos. Mas se mata logo aí para eu destruir essa facção. Qualquer cidade, eu vou só escolher. Muito bom. Você vai fazer o que? Nada, ok. Marinheira. Essa pessoa combatente hábil também sente-se à vontade no mar, pois aprendeu a ler os ácidos e evitar os desastres mais comuns dentre que iniciantes. Aumentar o alcance no mar do Enéas. O que é bom da gente fazer aqui é fazer uma emboscada. Porque o Menelau vai tentar vir aqui cercar com dois exércitos. Esse é bom a gente não facilitar para ele. Aí ele pisa aqui na região e a gente busca ele. Pode fazer a guarnição no outro. Subiu de leve aqui a sacerdotisa. Não pode fazer o serviço de Atena. E aí, destruir essa galera aqui primeiro? Eu já alcançarei um turno já para atacar a cidade deles. Seria 11, 20, 25, 36 ao todo contra 20 dos Ardaneas. Arriscada. Não é impossível, mas arriscada. Mas eu não acho que ele conseguiria atacar em um turno. Essa facção tem só dois povoados mesmo? Só dois. Então a gente já destruiria ela aqui. Ele não vai alcançar para fazer o cerco nesse turno. Desce aqui. Então ele pode vir para cá. A gente chama esse gigante para ajudar aqui. Pode vir para cá. Eles já não gostam muito da gente. Então a gente só vai dar mais motivo para eles não gostarem. Tá, aqui agora pode aumentar isso aqui para aumentar os recursos. Vai dar mais alimento. Pode melhorar esse porto aqui. E acabar a madeira para a gente gastar. Tá difícil aceitar essa bagaça, hein, mano. A guerra faz o que é mal. Protegue os cidadãos. A gente espera eles aí. Safe do safe. Eles atacam no próximo turno. Demora muito. E aí vai rolar um cerco agora. Vai cercar a cidade, mas não atacar. E o outro vai tentar cercar no próximo turno ali também. E aí vai rolar um cerco agora. Residência em bronze. Nossos guerreiros com armaduras de bronze tendem a encarar todos os desafios sem hesitar. Treine-os até que se tornem pares para Ares. A mentora fez a corpo a corpo na infantaria pesada. E aí vai rolar um cerco agora. E aí vai rolar um cerco agora. Pode melhorar o ataque agora. Quanto turno a gente aguenta? Dois. Vamos esperar, velho. Não tem problema não. Aneas de Dardanias. Então ataca aqui, beleza. Traga o Dume. Vá com eles. Isso vai ser épico. Isso é além de mim. Matou o loto. Traga o Dume. Tá, ele tá com umas construções boas aqui. Pode pegar uns caras desse aqui. Foco divino, ataque e agressão. Pode botar esse aqui, aumentar o dano perfurante. Ajuda. A gente tacar com a guarnição. Nossa vantagem vai ser mais defensiva mesmo. Talvez eles trago exército do Odisseu para ajudar ele também. Vamos esperar aí, para ver se eles atacam. E aqui minha guarnição já se recuperou. Já. Aparentemente... É, recuperou em partes, né? Ele aparentemente está fodido. Mas a gente deve conseguir segurar com muralha. Nunca tive a chance de lutar uma batalha em muralha nesse jogo ainda. Onde eu conseguiria aumentar meu alimento aqui? Aqui, aqui... Aqui, aqui. Para 15% total de alimento. E aí toda madeira já foi gasta. Pode ser que eles tenteem atacar o Enes. Porque eles têm, teoricamente, uma vantagem numérica. Mas pela qualidade das unidades, eu duvidaria muito que eles fizessem isso. Pode ser que Esparta tente atacar a cidade do lado, eu conheço com o exército secundário deles. Se vocês não quiserem tentar... Perder... Ah, zero atacar, então esquece. Vamos lá, dois Eros de Espartas, inclusive o próprio Menelau, contra a Eros e a Guarnição. Esse é um batalho defensivo interessante. Tá, os reforges vão vir lá de trás. A gente pode fazer uma defesa em vários estágios. O problema é que... Os projetos deles têm mais distância que o meu, né? Deixa eu pedir a galera que tá sozinha aqui. Eles dividiram os exércitos deles em três grupos. O que eu posso fazer? Ele tem três carruagens. Eu vou ter que comprar esse grupo inteiro. Com elas e com algumas pantarias dando apoio. Tá difícil colocar vocês aqui. Aí. A gente vai segurar... Tá, vamos fazer o seguinte. Ficam vocês aqui. Vocês aqui. Aqui é um lugar que eles não conseguem passar. Se bem que nem precisa ser vocês, Arpias. Vocês são mais pra... Recurso final. Vou colocar a galera da Guarnição. Mesmo que se machucar eles não tem problema, né? Vocês ficam aqui pra acertar todo mundo que vier tentar atacar a gente. Tá. Pra segurar essa gente de frente, vou deixar só um lanceiro aqui. Em cada lugar. Por enquanto. Se precisar aqui vai ter um cara aqui atrás pra dar apoio. Que vai precisar, obviamente. Fundaeiros, Anatolianos. Pode ficar aqui atrás também são projétil, né? Seguem suas ordens. A batalha. Em cada lugar. 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 Esses aqui. Meio dos pesados. Com esses aqui dando apoio. Esses aqui a gente usa pra acertar os caras ali. Junto com dois de vocês que também são rápidos. O meu general vai ficar aqui para acertar o general deles, na moralzinha. É muita gente para posicionar, tá doido. Fica aqui vocês três, que pode ser que eu preciso substituir em alguma hora. Alguns dos lados. Vocês aqui também, vai ficar aqui. Vai ser uma batalha sangrenta, quer dizer, sangrenta não vai porque não tem sangue. Mas se entender. Se eles chegarem muito perto eu trago as arpias para tirar a liderança deles. Meu senhor de guarnição vai defender aqui nesse lado. Você tem que ficar mais aqui nas laterais para eu conseguir flanquear de alguma forma depois. Beleza, vamos começar pegando essa galera aqui. Por que meus caras estilingue estão aqui? Fiz merda. Agora para você ficar aqui. E o outro pode ficar aqui mesmo. EmpeEE vire... Armin, Virito... Armin, Virito... Armão, Virito... Tell! E o outro pode Rudolph? Featleta! Ouvi ouvi, ouvi. Tiz santos desacordatários. волus! T Schal Standing Maront... Os par示as siendo osıyorum. Por que vocês estão ocorrendo loucamente? Tem uma carruagem deles ali batendo a gente Os seus guerreiros estão perdendo o coração Eles deram a volta inteira na nossa verdade Os guerreiros estão perdendo E eu achei que ia segurar isso Então já apareceu a caveirinha, sai daí E aparentemente o Menelau quer vir aqui com o exército dele todo por esse lado que eu deixei aberto Os guerreiros estão perdendo Eu vou marifinquear então Tem uma unidade mais rápida aqui, não tem? Hum, não Eu vou ser mais rápida Eu vou ser mais rápida Tá, vem pra cá agora Volta ali Você pode ir pra cá Pode atirando aí Traz mais um grupo de lanceiros aqui Vai ser necessário General pode atirar aquele cara lá atrás Pode ajudar a perseguir aqui Tá, o Menelau mudou de direção Ele tá vindo pro meio de novo Todo mundo aqui nos lanceiros de armadura dele Vamos lá As costas É, vamos lá Pode pegar meus jo brauchers Você tá assustando Uma das minhas unidades não tem mais armadinco Para o que está vindo de infantaria aqui, vou deixar todas as Warpins aqui no meio, viu? Beleza, estou ganhando toda a unidade deles que estava aqui, pode voltar você para cá É só escolher o alvo, gente Para você, pode vir para cá, o Menelaude está aqui no meio também brigando Vamos dar a volta com as Carruagens aqui agora Para pegar todos aqueles que estão lá atrás abandonado Que eles deram a investir no suicida aqui E aí eu não resisto Pode ajudar ele a pegar o general deles E vocês podem ficar virados para cá também E o Sparta está em sangue Podem virar no Menelaude Podem virar no Menelaude Onde você tem que pegar esse cara aqui A sua comandante Deixe! Deixe! Conta... Que é o lugar que você tem que pegar esse cara A Bá- Alberto está ali Deixe! Não há fundo! Quebra-se! A Bá-ございます É o momento que está ali A A Bá-Deiração deles está bem fudida Pode vir para cá vocês também Todo mundo vai lá de frente Pode dar a volta aqui você... Não, venha ajudar aqui, esse Dling tá regaçando minha companhia Não sei como. O general deles correu, pode ir pra cá vocês Tá, vamos matar todo mundo agora Você pode pegar os que estão fugindo aqui, todo mundo no caso Só atropela, seja quem for aí, tudo travando, mas não tem nem como não travar Tanta gente que tá lutando aqui Se eu conseguir liberar essa galera aqui vai ser ótimo Vocês podem ficar aqui Tremendo mais! Tremendo mais! Tremendo mais! Tremendo mais! Tremendo mais! Tremendo mais! O general voltou, vem pra cá Tremendo mais! Eu estou prontos! Tremendo mais! 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 Embora eles estão quase desistindo já. Vamo lá, tem um monte que eu quero correr aqui. A cavagem meio que desistiu da vida ali. Vai me dar para perseguir ai, vamo lá. Falou Reverso, boa noite mano. Valeu pela presença. Dá a volta para os arqueiros lá agora. Acho que o cara está tentando rushar lá para o centro da cidade. Vamo atacar ele. E aparentemente desistiram. Valeu, falou Menelau. Isso é louco. Ainda bem que ele ficou estudo pelo mesmo lugar. Vamo atacar ele. 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 Que a gente gravou. Nossa. Foi muita gente cara. Quantos inimigos tinha nesse aqui? 2400. Vamo contando para perseguir ainda. Vamos tentar perseguir usando o projétil porque senão vai machucar nossas propriedades. Os techs aqui que estão mais longe, dá pra dar uma acelerada aqui, quantos de cara tem aí? 10, 9, tenta perseguir com esses caras ali, só tem 3 já, tem 7, tem 25 aqui 11, 7, 9, 8... não sei se foi suficiente mas enfim... A gente machucou um herói dele, pega esses espadachinhos aí, olha como foi essa linha de frente aqui meu amigo, olha isso, você tá maluco cara, olha, se isso aqui tiver sangue tava pintado. 3, 6, 1... Esse aqui não vai dar pra perseguir mais né? 8, talvez seja suficiente... 6, é, acho que matou, ele só tem 1 né? Acabou! Valeu, falou! E eu tive um o meu odo! Eu preciso fazer uma''... O que foi? Mas... Qual foi, não! Não! Eu vou abrir. Tratado de paz e o cara fica paga, não vai rolar não A ilha de Zeus, vai lá pra danificar minhas construções Azagaia pesada com ponta de bronze, essa Azagaia com ponta de bronze é adequada para caçar feras robustas e derrubar oponentes de montaria no campo de batalha Então alcance para as unidades de Azagaia Ok, brincadeira, pra onde eles escaparam eles Nossa, um foi bem longe, cadê o outro? É, porque os dois juntos Eles vão pegar reforço dos outros troianos aqui Muito bom, muito bom Infelizmente eu não tenho recrutamento global pra recuperar meu lanceiro que eu perdi Se o cara me der essa cidade aqui eu faria um recrutamento aqui em baixo Mas por enquanto pode deixar quem tem mais defesa corpo a corpo Você, 37 Não tem problema Tá aqui, a gente pode agora atacar esse cara aqui Acho que não tem pra onde ele recular Pior que tem É uma pesada, é o capacete para ajudar a evitar fortes dores de cabeça Ou piorar né A gente tá tomando atrição aqui A gente vai fazer mais uns cavalinhos aí No próximo turn a gente ataca Valeu total ficar ali na defesa velho Essa foi a batalha de defesa mais legal que eu já fiz até agora Mas de muralha eu não tive nenhuma ainda O que que eu posso construir aqui? Deixa eu ver Tentando focar sempre no lugar que nem alimenta pra aumentar Porque é escasso com essa linha de suprimentos Aqui é ouro Aqui é ouro Aparentemente tudo que eu tinha de alimento pra aumentar Já era no momento Esse aqui tá aumentando o que? Satisfação? Né Faz uma guarnição nesse aqui Pode melhorar a cidade aqui E melhorar a escavação de ouro E melhorar a escavação de ouro É isso Passa o tornei Vamos ver se o cara ataca ali a cidade com o muro Pra ver se eu faço uma batalha defensiva Porque a campanha de Troia eu sempre imaginei ela sendo uma campanha extremamente defensiva né Então quanto mais batalha defensiva melhor ainda Na verdade a de Esparta foi mais defensiva do que a de Troia até agora né Porque eu tava sendo muito mais atacado pelo... Pelos troianos do que eu tô sendo pelos gregos Tudo bem que todos os ataques estão indo pra cima do Deitor né Mas isso não vem ao caso Mas isso não vem ao caso Mas isso não vem ao caso A gente tem uma marca indelável na história Presente em regiões durante a construção Eu desvio o cu das estruturas Não consigo manter nem o da Prodigy Imagino com todos os deuses Mas isso não vem ao caso Mas isso não vem ao caso Por glória Vamos lá chutar os caras Nem vou trazer outro exército para não perder força dele Só vou de novo para garantir Bora Tem bons pressagens? Tem Tempo seco A cidade é um pouco diferente de das que eu já ataquei Tem um rio Cabe três torres de cerca Uma aqui, uma aqui Essa cabeça aqui é a melhor Porque só tem duas torres Bem que essa aqui também tem Taca desse aqui A mesma coisa, vou mandar a galera do machado primeiro Para dar aquela maciada no exército inimigo Aqui são os meus mais sinistros Eu realmente espero que a torre passe por aqui Aparentemente ela passa Tem bastante arqueira ali Tem bastante arqueira ali Fica mais de boa coisa do exército Vamos lá turris Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa visão é melhor A visão dos defensores Eu saí daí se fosse vocês Eu saí daí se fosse vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cheguei Vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Para dar apoio Por que jogos de guerra é tão bom? É uma excelente pergunta Para derrubar Eles são maravilhosos Eram maravilhosos Qualidade pra todo mundo Seba nas canelas Tem que ter o direito X-X Tentei não tirar os outros Rooks ali também Não vou deixar ninguém O que tem aqui? Centauros? Onde está o sábio? Conhecido como Cairon O Enéas está chegando para botar ordem Eu acho uma hora bonita A vitória está bem perto de comer A light acumulou e montou na torre O Enéas está ali no desafio, o Enéas deixei ele lá A vitória está ocupada, vamos quebrar o portão O General Davis foi Eu tentei descer uma infantilha minha ali várias vezes Mas não está descendo jeito nenhum E aí que é triste O Enéas está começando a descer uma Só preciso que uma desça, para que eles começarem a correr Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sim, os cruéis de Heitor são sinistros Os cruéis estão atacando as portas E os cruéis de Heitor O Enéas está atacando as portas E os cruéis de Heitor A vitória, traz eles enquanto ainda podemos Trabalhar para a guerra Com o Enéas está atrapalhando A vitória, com a vitória Com o Enéas está atrapalhando Com o Enéas está atrapalhando Com o Enéas está atrapalhando O Enéas está atrapalhando Ao Enéas estão Sherlock O Enéas está atrapalhando Tá dura Bom, here. declaram o Grácon Limão Eu não sei se eles estão brigando com os caras da Muralha Os escolhidos de Troia são um nível acima dos escolhidos de Heitor Todos extremamente sinistros e a guarnição deles de Troia é só essa unidade Uma pena que quando eu fiz a campanha de Esparta não tinha nada da guarnição de Troia Mas era para ter só essas unidades de Troia, campeões e escolhidos de Heitor Quem sabe numa próxima campanha que eu vou ter que atacar Troia eles arrumem esse burro que eu falei Pós Confederação Ocupa mais amarela Para facilitar dos meus arqueiros acertarem eles Não sei não Maggie, a gente vai fazer votação para ver quem que a galera vai querer que eu jogue Sempre por votação, eu não escolho nada Fala Rona, boa noite, valeu pela presença Uma coisa com um dos seus munições não tem em prol da amulha Não deixe ninguém vivo Outro de seus munições não tem mais amulha Deixem ninguém vivo Tem a arratar A gente meia desechou A gente meia desechou Deixem ninguém A gente meia desechou Ocupa aqui Vou cobrar a vó A gente pegou mais algum herói ali, Tirso de Dioniso. Esse cajado de funcho tem uma ponta de lança coberta por uma pinha. Pertence ao deus do vinho que usa tanto para realizar milagres quanto para enfrentar seus inimigos. Aumenta o alimento por turno da região e a satisfação na província local. A facção destruída. Esse cara que tem exército aqui? Não. Então, vem até aqui, faz mais um desses. E esses espadachins aqui, que aparentemente dá para manter. Vou deixar o dos espadachins que eu estou recrutando. Pode tirar esse aqui. Centauros pode deixar. Tá, eu tenho mais um turno de suprimentos aqui. Se ele não atacar, a gente vai ter que lutar. A resolução automática está muito a nosso favor aqui. Acho que dá até para resolver o automático, qualquer coisa. É bom que até morre mais gente dele. Meu filho, faz confederação comigo, cara. Eu estou feliz de conversar com o cidadão. É difícil de conversar, velho. Que ódio, mano. O cara não aceita de jeito nenhum uma confederação. Vou pegar essa aqui para tirar o desgaste, vai. Ajuda. Vou fazer uma emboscada aqui para esse exército do Odisseu vir aqui atacar a gente, porque ele está acanhado ali. Acho que se a gente sair, ele ataca. Eu estou aqui só para segurar a onda de Espartano que está vindo atacar e... do Odisseu. É como eu falei, né? Se a gente continuar avançando essa região aqui de cima, daqui a pouco a gente está atacando a Grécia por cima ali e eles nem vão saber o que está acontecendo. Tranquilo, Hugo. O Heitor está mais afim de fazer a confederação. Eu preciso mandar esse cara atacar alguém, porque se ele perder o exército, ele vai me dar a confederação que eu quero. Não adianta mandar ali que você não vai fazer nada. Venha... Cara, vai até maratona lá. Estou nem aí, velho. Vai lá se matar. Se você se matar, eu consigo confederar. Vai correr uns quilômetros lá. Vem cá. Ei, Heitor! Faça alguma coisa! Muito bom, Heitor. Isso é zica. Só é feio pra caralho, mas é zica. Esparta... 14 unidades... Devastou... Opa, virou atacar. Primeira batalha que eu vou lutar com muralha. Vamos lá. Agora estamos falando! Ele dividiu o cerco dele em 3 grupos. Só que ele tem só arite, como eu imaginava. Por ser só arite, é só a gente pressionar bem aqui que eles não vão fazer nada. Então, põe aqui uns arqueiros aqui. Vocês dois ficam no outro portão aqui. O meu general fica onde está o general dele. Aqui. Tem que ficar umas unidades aqui pra segurar as torres, né? Fica um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Um de vocês aqui no portão pra segurar se precisar. Fica aqui. Dois aqui. Um aqui. Alguém que eu esqueci de colocar. Aparentemente não. Eu acho difícil também que eles não queiram atacar aqui sozinhos. Enfim, vou deixar assim por enquanto. Se precisar eu vou reposicionando o pessoal aí. Bastante doido pra acertar eles aí. Tá pra falar desse senhor na torre pra atacar as unidades aqui? Ou não? Aparentemente da. Então acerta essa galera aqui. Sempre mirando ali na galera do Arite. Sempre mirando ali na galera do Arite. Mas sozinho não vai conseguir não. E se eles pegarem o mesmo bug que o general. Assim que ele terminar de subir a escada ele morre. É um bug sério que tá aí. Por que só tem metade de vocês na muralha virada pra onde eu quero? Não vou aceitar. Não vou aceitar. Não, ainda pegou o mesmo bufio. Deu sorte Está atrás do outro cara para ajudar Não, todos eles aparentemente... Vem para cá vocês, vem para cá Ok, o portão está quebrando A equipamento de caixão foi destruída Não tem com o que você destruir o momento de caixão destruído Não tem com o que você destruir o momento de caixão destruído Vou roubar essa galera de lança Vou roubar essa galera passando aqui Para o TROI Vou pegar o brilho com o seu sangue TROI para sempre TROI para sempre TROI Estão bloqueando as casas que eles colocaram Estão voltando Estão voltando Pode cair ainda porque está subindo gente Os portões estão sob controle Não vai passar ninguém não Não vai passar ninguém não Acho que eles vão tentar colocar uma escada aqui Ela vem para cá você que tem uma unidade deles ali tentando vir Estão estão tentando ver Estão voltando Estão voltando Aqui está, está claro A primeira vez que deveria ter se espalhar Ela estava pegando os dois lados Ela devia estar espalhada assim Mas nem arrastando dá para colocar Estranho Tinha que dar a opção de fazer os dois Ou você deixar muito aglomerada assim que no Warhammer dá, você consegue ver para deixar ela toda esticada, deixar um para cada lado, mas um para cada lado não dá no Warhammer, é uma coisa ruim de lá. Pode voltar e ativar as torres agora aí, ativa aquela ali, você ativa essa, você ativa essa aqui, e a gente machucar o máximo possível o deserto deles. Só passar vergonha, tem que esses malucos em camisa me atacar velho, está brincando comigo. Acho que esse general aqui, bye bye, só cair uma flecha bem dada aí nas costas dele. Ah, pega esse aqui que está dentro da cidade velho. Pô, ninguém matou o general deles, chateado em todos, esperava mais de vocês, um dos meus snipers. Já era. Tchau. Tchau. Tchau.